Como é que é, maldinha? Daqui com vocês é Rick Fazeres e sejam muito bem-vindos a mais um fantástico episódio do Rick de Barrigas Fazeres. Biguinhos, no último episódio consegui-me vingar daquele maldito, daquele Lefebvre. E como sempre, no final de cada episódio vocês escolhem o lutador que eu vou trazer no episódio seguinte. E muito bem, vocês foram escolher aquele que está, digamos, numa posição mais elevada. Aliás, foi muito reunido entre dois lutadores. Vocês tinham para escolher o Raquan Castilho, greco-romana, tinham o Rafael Wagner e tinham o Cunho Ito também para escolher. E a escolha foi brutal entre Raquan Castilho e Cunho Ito. Mas a maioria de vocês escolheu esta carta. O Raquan Castilho, que é em luta greco-romana, o homem tem um overall de 75, 82 em clínico, 83 lutas no chão. Eu vou ter que acabar com ele e não vou ter que ir com ele para o chão. Vou ter que, pelo máximo, defender as tentativas dele de submissão ou das tentativas dele de mandar ao chão. Bom, amiguinhos, vamos embora. Vamos treinar. Se bem me lembro, nós tínhamos a luta em pé favorável. É isso mesmo que nós vamos fazer. Vamos, então, treinar golpes rápidos. Socos tal e socos tal. Esquece, Zé, vamos meter o nosso boneco mesmo... Uma cena, é mesmo abismal, Zé. Bora, vamos fácil para não lesionar, digamos, o nosso riquezão de barrigas fazeres. Vamos agora para o saco de areias de mão. Deixa-me ver. Já que é médio, médio, vamos optar aqui. O risco de lesão é médio. Vamos optar aqui para o médio. Pumba, lesões, meu. A mão direita. Ah, riquezão. Não pode, Zé, não pode. Se calhar é porque eu tenho que diversificar mais o treino, não é, Zé? Será? Não, não. Por acaso, não. Vamos optar agora aqui também por simular aqui. Vamos embora, amiguinhos. Já há muito tempo que não vos trago esta parte. Ainda bem, não é? Porque é meio secando vocês viram o riquezão de treinar. Vamos embora e vamos para o meu grande desafio, amiguinhos. Um grande obrigado a todos vocês. Estou no coração por tudo o apoio que vocês têm deixado esta série. E desse lado, nunca se esqueçam de apertar aquele botãozinho que tanto ajuda a dar ao canal e o riquezão fica contente. Carta preliminar. Vamos combater agora contra o Castilho. Levar o calçãozinho da sorte. Calção preto. Bom, amiguinhos. Vou tentar ao máximo evitar que ele me mande ao chão. Uma das coisas que eu faço muito pouco que é defender as tentativas de arremesso. Eu vou ter que defender ao máximo. Vou-lhe atacar naquela cabeça e no tronco como se o meu estivesse a acabar. Não vou deixar clientes. Nem vou deixar que ele me mande ao chão. Estou todo bem entalado. Vamos ver. Vamos embora, amiguinhos. O The Gorilla vai entrar. Oh my god. Vamos embora. Siga. Toca, toca, toca. Toca aqui, toca aqui, toca aqui, toca aqui, toca aqui. Toca aqui, bebê. Toca. Isso. Toca, bebê. Toca, bebê. Oi. Ah. Vamos lá. Isso. Vamos começar por atacar-lhe. Atacar-lhe. Atacar-lhe do tronco. Bem. Estás a bater bem, Rick. Bem. Bem. Isso. Bem, Rickzão. Olá. 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 Ui, falhaço. Te acertas um segundo. Matas o homem, Rick. Calma. Ui. Olá. Então. Temos menino. Então. É isso? Na casa. Também sei. Também sei fazer isto e disto assim. Sabes assim. Assim e disto. Vamos lá. Deisto. Calma. Estás a encaixar em muitos diretos para o meu gosto. Sabes? Ou não? Olha aqui isto aqui. Calma. Calma. Bora. Combinação. Tronco. Bem. Oi. Defende, Rick. Defende. Ui, falhaço, Rick. Bem. Bem. Sai daí, meu. Não sei o que eu faço. Ai, 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 ai. É lá. É lá. Vai. Vou te massacrar este corpo todo. Vou te massacrar este corpo todo. Vou te massacrar este corpo todo. Vai. Calma. Isso. Vai. 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 Bem. Bem. Ui, ele está massacrado, Rick. Basta ter que acabar com ele, Rick. Bem. Calma. Que massacres, é. Vamos continuar a insistir. Vamos continuar a insistir, é. Está a correr bem. 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 Ah. Bem. Isso. Vamos continuar a insistir que ele está fraco. O tronco. O tronco. O tronco. O tronco. Calma. Calma. Vamos filtá-lo de vez em quando. Bem. Duas. Bem. Peito. Ai. Era diferente. Era assim, Rick. Calma. Respira. Isso. Ele está um bocadinho. Está um massacrado. Está amiguinhos? E esta? Ai, 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 ai. Vem. 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 Calma. Calma. Massacres. Sai, 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 sai. Sai, 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 sai. Liberta, liberta. Quebra, 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 quebra. Oh, my God. Ui, ui. Sai daí. Sai. Ui, estás tão entalado. Estás rico. O gajo é forte nisto, Rick. O gajo é forte nisto. Não tens que ele te agarra outra vez, meu. Ai, ai, o gajo é forte nisto, Zez. Vamos continuar agora na segunda ronda. A continuar a insistir naquele estômago. Vamos continuar a insistir naquele estômago. Aquele está aflitinho, Zez. Está, mim, 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 aflitinho. Ai, marcámos-lhe a barriga toda, meu. Olha para isto. Como é que eu não mato o homem, Zez. Vou-lhe continuar a insistir, Zez. Vou-lhe continuar. Tenho aplicado muitos golpes. Muitos golpes, pois. Gancho, barriga, pontapé. Vamos. Ah, tamo, mané. Estás a dizer catiga, não? Ai. Beijinhos para ti. Ah, 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 ah. Bora. Toca a guinza. Toca aqui que eu vou acabar com a tua raça, meu. De uma maneira. Ai, 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 ai. Toma. Bem. Ui. Calma. Bem. Bem. Calma. Calma, rico. Bem. Vamos lá. Bem. Isso. Bem. Ui. Calma. Cuidado, rico. Ui, 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 ui. Então, Zez, maluco. Não acerta o chute do giro. 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 E este. E este. E este. E este. Bem. Calma. Ui. Eu tenho que cuidar. Olha, olha, olha. Isso. Vanta-te já. Bem. Levantei-me logo. Bem, já. Não acerta o chute do giro. Ah, falha. Bem, calma. Calma, que o homem já está... O homem já está a passar mal, Zez. Bem. Bem. Ui. Bem. Chão. Chão. Toma. Toma. Vai, vai, vai. Isso. Bem, rico. Oh, meu Deus, Zez. Que massacre, Zez. Estou lutar tanto, meu. Desde que eu comecei a combinar, agora eu vou ter mais calma. Calma, rico. Olha o toque, velho. Deve ser até maluco. Ai, Azaz. Que massacre, velho. Que massacre. Que massacre, Zez. Ai, mas ele aqui não se conseguiu recuperar, mas quando o homem me deu ao chão, velho. Ai, que massacre. Ai, que pique, que me dá a dar, Azaz. Que pique. Vamos direitinhos à final. Foi aquela noite que foi vergonhosa, ainda eu perdi dois combates. A ver se vamos até ao fim sem perder, mas ai, gajos, que apanhamos bem difíceis, Zez. Bem difíceis. Mais um knockoutzinho, mesmo top, Zez. Vai buscar. Mesmo banquete. Já ouviu o tamanho do árbitro, Zez? O gajos é um bocado bicho, não é, Zez? É um bocado bicho. Ai, se não, velho, está tudo bem com vocês ou não? Ai, equipa. Vai buscar, Zez. Vai buscar, o ricos são todos contentes, Zez. Ai, eu tenho dado com que ele acaba azada neles, meu. Bom, quem ganhou ali do Lombard, do Orelhas? Foi o Orelhas. Combates é que tivemos mais? Aí sim. Johnson com o Gray. Está feito. Bora, vamos prosseguir. Oh, 200 mil fãs. My God. Estamos à aposentadoria, porquê, Zez? Eu posso lutar depois da aposentadoria? É que estamos quase a chegar lá, por da mesa. A longevidade. Ainda nos falta web para chegarmos, tipo, ao título, não é? Bom, vamos ver aqui as estatísticas da luta. Deixa-me ver. Nice. 51% dos golpes. Continua... Mesmo assim, foi superior a ele. Foi superior a ele. 51% dos golpes foram atingidos. Só no tronco, dá-lhe 62% do tronco, meu. Como é que é possível? Eu não desmancho o fígado ao homem. Bom, vamos ver o replayzinho. Vocês têm pedido sempre para ver o replay. Olha ali. Ai! Ai! Zezé, é bem bacana, meu. Bem bacana. Bom, vamos voltar à academia. Vamos gastar uns pontinhos. Pernas, braços e por aí fora. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Vamos gastar uns pontinhos aí, porque é importante, digamos, alterarmos isso na nossa personagem. Está a ficar mais rápido, ricosão. Vocês já viram que está a ficar mais rápido. Bora, 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 bora. Vou ter que aumentar o gajo agora. É no clinch. No clinch. No defender a agarrar também. É muito importante. Bom, o que é que vamos fazer mais? Deixa-me ver. O meu lutador. Já vamos ver as ofertas de luta. Vamos aqui à parte... E a 91 de luta de Petal Eusas. Estou muito a mal aí no chão. Bom, o que é que eu vou fazer? O que é que eu vou fazer que não é mentira? No clinch, o reversivo. Clinch de Muay Thai. Isto não faço muito o puxar. É importante esta cena do puxar. Deixa-me ver o que é que ele faz aqui. Ah, ele agarra logo. Não é muito importante. L1 para trás. Não tem nenhum. Aqui não tem nenhum, não é? Aqui. Puxar da nuca também é porra. Mas não, não, não. Quedas. Tenho aqui esta queda que comprei. Mas nunca consigo fazer isto, meu. L1, L2 para a frente ou para trás, Zez. E o single de meia guarda. Isto é o normal, não é? Vou se calhar aumentar aqui para nível 2. De vez em quando mando-os abaixo. Não custa nada, não é? Nível 2. Vou optar. Como eu sou um gajo de lutar mais em cima, vou optar é aqui nos chutes e tudo mais. É a melhor coisa que eu faço. Por exemplo, o circular. Ah, vamos ver aqui os do estômago. Meter aqui mais um bocado de energia nos do estômago. Deixa-me ver onde é que eles estão. Aumentar os níveis. Por exemplo, este aqui parece-me bem. Ou este aqui. Este aqui. Este aqui. O chute frontal, Zez. É top. Porque eu dou-lhe muito. Dois niveizinhos aqui. Ah, deixa-me ver. O que é que nós temos mais? A pisada, não. Este aqui está a nível 2 já também. Este aqui também está a nível 1. Este aqui está a nível 2. Vamos aumentar este aqui. Ou este. Este aqui que passa muito já. Vamos passar aqui para o nível 3. Ok. E deixa-me lá ver aqui. Também na parte dos socos. O que é que nós conseguimos fazer? Deixa-me ver. Ok. Isto é o gancho. Os socos normais. A cotovelada não faço muito. Superman Pants. Bora. Nível 4. Será que dá? Mil. É muito, Zez. É muito. Direto alternado. Nível 3. Jeb no corpo. Uppercut. Gancho de mão. Não. Deixa-me ver. Tem que ser em golpes que eu me adapto mais. Por exemplo, os directs. Não faço muito. Direto quadrado e direto coisa. Posso subir para o nível 2. Bora. Está feito. Bom, amiguinhos. Vamos arrancar. Vamos escolher o nosso próximo lutador. Fiquem até o final do vídeo que vocês vão poder escolher isso também. Eu vou tentar levar as minhas lutas sempre em pé. Como vocês já viram, o Rikzão tem 91 de luta em pé. Mas de qualquer maneira, tenho que treinar as lutas no chão porque fazem muita diferença também. Porque daqui para a frente, como vocês viram, o gajo agarrou-me em clinch e nem sequer me conseguia soltar. Porque estou muito fraco em clinch. Ou para o chão, na minha opinião. Bom, viram ofertas de lutas. Deixa-me ver quem é que temos aqui nas ofertas de lutas. Já conseguimos subir e ir para uma posição bacana no placar. Ou na noite era porreiro. Elliot Gray na posição 18. Kickboxing. Fábio Maldonado. Box 90. 90. Fuck shit. E o Kunio Rito. Vou optar aqui pelo Elliot Gray ou por este aqui? Ai, este gajo é muito besta, Zez. Vocês acham que o Rikzão consegue limpar este gajo? Ai, este gajo é um overall bueda alto, Zez. Se calhar é melhor não exagerar, não é, amiguinhos? Box ainda por cima. O homem deve dar... Bora, box. Vamos nos matar afastados dele. No mundo das lutas, reforços piores. O seu joelho ainda está te incomodando desde a sua última luta. Você vai ter que pegar leve no treino de clinch. E não vai poder ter ganhos que normalmente teria. Não vamos poder lutar o clinch. Bora. Vamos ver o que é que vamos treinar. Deixa-me ver. Ai, ai. Não vale a pena vir aqui. Vamos para a luta no chão. Exercícios de controle no chão. Ok. Vamos simular. É, pá, ele aqui vai perder. Ai, ele aqui está a perder em tudo, Zez. Ai, o risco de lesão é sempre médio, meu. O que é que será? Mas não vou lutar. Outra vez para a luta em pé, né? Ai, é médio em tudo. Por isso não vale a pena inventarmos. O risco de lesão é sempre. Bom, vamos para a luta no chão. Vamos tentar a defesa contra a finalização, que é muito importante na minha opinião. Vamos fazer aqui um Azinho, que está aqui, ok? Está feito. Bora agora novamente. Ui, não se lesionou. Muito bacana. Luta no chão. Ataque contra a finalização. Exercícios no chão por baixo. O gajo está muito fraco ou por cima. Vamos por baixo. Ok, deixa-me ver. Vamos simular aqui o médiozinho também. Ok. Menos 10 por cima no chão. Come on. E não me falta treinar mais uma vez. Onde é que vais, Rick? Falta treinar mais uma vez. Deixa-te ser maluco, meu irmão. Oh, my God. Estou nervoso já com este combate, mano. Com o gajo é muito forte. Acho que exageraste no teu adversário, Rick. Mas... Exageraste no teu adversário. Mas, ok. Vamos aqui para a tática de defesa. E vamos alpicar aqui o CZ. Bora. Acho que exageraste aqui. Mas, ok. Olha, foi bem. Bem, 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 bem. O teu overall está a subir e bem. Bom, vamos continuar, amiguinhos. Vamos para a luta e vamos ver como é que o Rick se vai sopar agora. Vai ser um combate badass. Vou-me concentrar. Vou só dar quando for necessário. Vou proteger, 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 proteger. Porque normalmente eu ataco... Oh, olha, subimos bom. Encontrou mal do nada. Claro, mano. O homem está em 18º. Tu querias apanhar era aquele das orelhas, não é? O dos anjos. Bora. Eu não sei porquê, mas acho que este combate vai correr mal. Eu acho que este combate vai correr mal, Zez. Por isso vamos ver, desta vez, o Rickzão a entrar na arena e vamos ver como é que ele vai ficar. Não sei porquê, mas... Está a mexerar que exageraste. Consegues, Rick. É só protegeres. O problema é que o homem tem um overall good out, não é? O homem tem um overall good out, não é? Na sequência... Noventa, abatei com aqueles socos, mano. ...entre Fábio Maldonado e The Gorilla. Fábio, não vai se vai nada daqui, sabes disso, não é? Será? Oh, my God. O público está ruim, meu. The Gorilla. Apostos para entrar hoje aqui no octógono. Vamos ter como massacrar, 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 massacrar. Ele é daquele tipo de lutador equilibrado. Mas uma combinação de artes marciais. Ele não se concentra numa área só. Não o concentra, não. É mesmo para acabar com ele. Pois é, juntou-te-te. Não achas que os fãs d'albeceram na pele, maluco? 14 lutas, venceu 12 das 14 lutas. Vamos ver como é que o Red São Spice-Safaza. Aí é o barriganza, esquece. Curta. Limpou os clubes. Aí está ele. Aí está ele. Está, está. Está, está. Está, está. Oh, my God. Eu faço ideias de Fábio Maldonado. Deve ter cara mesmo maluco. Não deve, Zez? Ui, está tão entalado. Fábio Maldonado saindo do vestiário e querendo dar um verdadeiro jogo. Zez, então afinal o público todo está aqui é para ele virar quando ele estava a entrar no burrito que fez, meu. E aí está, está tão entalado. Está tão entalado, gente. Caipira de aço. Em 22 lutas. Estreou no UFC em 2010. Em 2010 no UFC. 42 lutas. Ganhou 26, perdeu 16. Oh, my God. Bom, vamos ver. Vamos ver como é que a gente se faz safar, né, Zez? Bora. O homem é bom. Deve ser bom em socos. Bora. Sério? Toma lá disto. Gostas? Se eu não acerto uma daquelas... Mata-nos, Zez. Olha, olha. 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 Toma lá disto. Toma lá disto. Toma lá disto. Vai começar a sua ação. Ah, quase fui asa mandando ao chão. Riii. Quase fui as... Olha, o gajo defende-se bem. O gajo defende-se bem. Ui. Calma. Ah, o gajo é... O gajo é que protege-se bem. Isso? Toma lá disto. Toma lá disto, Zez. Ai, ai, ai. Toma lá disto. Toma lá disto. Toma lá disto. Ai, se tu lhe acertas. Ui, ui, ui. Vem. Toma. Vem. Vem. Ai, ai. Ai, ai. Calma. Ui, ui, ui. Calma, Rick. Concentra, Rick. Concentra, Rick. Concentra. Concentra. Sai daqui, meu. Os maluco. Sai daqui, Zez. Sai daqui, Zez. Percebes? Ah, o gajo defende-se bem. O gajo defende-se bem. Olá. É lá. Vem. Toma lá disto. Oi, ui, ui. Toma lá disto. Calma. Calma, Rick. Calma. Calma, calma. É que ele vai lá. Toma. Ui, falhaço. O Superman Pants, Zez. Bem. 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 Calma. Estás muito nervoso. Não estás, Rick? Olá. Ui. Ui. Toma lá disto. Oi. Ei. O gajo está a mão. Toma, 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 toma. Ai, Zez. Falhaço. Que sonho. Eu vou foco. Anda cá. Anda cá. Está aí. Está aí. Está aí. Está aí. Está aí. Anda. Anda. Anda cá. Toma lá disto. Toma lá disto. Vamos lá disto. Anda cá para trás, Zez. Anda cá para trás. Anda cá para trás, Zez. Dada na nuca. Isso. Ai. Já ficaste a chorar. Ele ficou meio perdalado. Só que vai ser difícil. Vocês viram a rapidez do homem, meu. Não peço a cabeça só para não teres a mania, mano. Só para não teres a mania, mano. Eu faço algo. É superman, dependes para cima dele, só que não acabo com eles, Zez. Como é que é possível, meu. Olha pra isto. Partei-lhe-lhe isso. Eu acerto-lhe-beis, meu. Como é que um chute deste não lhe dá, que é o automático, meu. Porque também não vais logo para cima dele, meu. Estes logo indo para cima deles, meu. Deis que ir logo para cima deles, meu. Ai. Estás-te a sofrer. Deis que o que me dá sorte, sou macaquinha. Meijinhos para ti também. Chute logo, Zez. Ou não. Ih, já teria um olho ali há um beijo, né? Vai, jogado. Vai, jogado. Vai, jogado. Vai, jogado. Vai. Vai. Oi. Isso. Vai. Calma, calma. Está muito nervoso, para o meu gosto, né? Vai. É lá. É lá. É lá. Vai daqui, meu. É? Vamos lá disso. Ai, ai. O gajo recua muito rápido, né? O gajo recua muito rápido, né, Zé? Vamos lá disso. Ih, o gajo até ficou... Ficou zonzo. O gajo ficou zonzo. Bora. Vamos lá disso, Zé. Sai. Sai, 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 sai. Ai, Zé, não consegui. Sai. Ai, não consegui defender. F*** de s***. F*** de s***. Mutilada, mutilada, mutilada. Isso. Bem jogado. Vai, montada, 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 montada. Isso. Vamos lá. Nessa boca, Zé. Isso. Sobe, 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 sobe. Bem. 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 Vamos lá disto. Ai, estás cansado, Rick. Estás cansado, Rick. Estás cansado, Rick. Estás cansado, não estás, Miro? Estás cansado, Rick, Zé, não estás? Larga, meu. Este gaj não me larga, meu. Não dá-me lá. Não dá-me lá disto, meu. A luta vai para a meia guarda. A vantagem ainda é de quem está por cima. Anda cá, Zé. Anda cá. Eu vou acabar com a tua raça. Percebes ou não? Não dá-me lá disto. Eu vou acabar com a tua raça, Zé. Vamos para as papeletas. Ui, 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 ui. Ai, isso eu estou certo, mate. Chute circular no tronco. Ui, ui. Calma, Rick. Forte bloqueio aí. Olha o maladista. Ui, ui, ui. Este gaj está a mandar... E aí, um chute circular. Olha o maladista. Ai, filho de fã. Ai, Zé. Olha, estou com medo de levar um daqueles e ficar logo a tordoar do meu chão, Zé. Estou mesmo, Zé. Mesmo, juro. Estou mesmo, mesmo com receio de levar um daqueles fortes e ficar já abananado do chão e o gajo vir para cima de mim e acabar comigo, Zé. Mas acho que estou a vencer, Zé. Tenho dado mesmo como deve ser, meu. Olha para isto. Olha, olha para isto, velho. Os gajos, estes gajos... Quando eles se dão muito na cintura que me deixam, olha para isto. Só podem estar a brincar comigo, meu. Só podem estar a brincar comigo, olha para este chute. Ai, deu-lhe para um lado e para o outro. A sério, Rick? What? Câmara. Ah, hoje é. Ah, imagina, espatei também para a prima. Ah, hoje são duas loirinhas, são as manas. Já, tchau. Isto é só para mostrar aí, que eles fazem isto. Eles sabem muito. Bom, bora. Não, não, não. Não, não. Espero que neste round a gente veja mais ação. Nós não vimos ainda tudo o que pode dar. Está estafado, Rick. Acho que este vai ser um ótimo round. Um. Calma. Calma. Vai. 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 Soltou um overcut na cabeça dele. Cuidado. Vai. Vai. Vem. Ah, Zé. Anda cá. Ah, o gás não quer. Vamos lá disto, seu sanofóbico. Ah, Zé. Anda cá, mãe. Anda lá. Anda cá. Cabrão, pá. Cabrão, pá. Vamos lá disto, seu sanofóbico. Larga. Vamos lá disto, seu sanofóbico. E teste o chute na cabeça. Vamos lá disto. Na casa. Na casa. Veja, está muito no coiso, meu. Isso é como está a deixar pior que estragado. Melhorou muito a coxa na parte de fora. Calma, Rigo. Tu estás a sofrer, Rigo. Vai. Ui. Isto é gás. Estamos sempre a... É? Então, toma lá disto. Anda lá. Anda lá. Anda lá, pochão. Anda lá, pochão. Sem, 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 sem. Isso. Vamos tentar uma subiçãozinha. O que é que vocês acham? Guilhotina, 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 guilhotina. Calma. 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 Uuuh. Livrou-se. Livrou-se, meu. Como é que é possível, Zez? Sem chance agora. Para vencer, tem que continuar tentando a utilização. O que é a única chance? Mochilada, 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 mochilada. Uuuh. O gajo está a querer. Anda, cara. Levasco, mata leãozinho. Anda. Oh, que cena de fã, cara. Como é que é possível, Zez? Guarda fechada. Levantada. Sai daí, meu. Sai. Mochilada, 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 mochilada. Isso. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Calma. Há para leão. Isso. Agora concedra, concedra, bem. Olha. A sério? O gajo conseguiu-se escapar again, meu. O gajo conseguiu-se escapar outra vez, Zez. Vamos lá disto, bebê. Vamos lá disto, bebê. Vamos lá disto, bebê. Estava lá disto, Zez. Tenho que ganhar este combate, meu. Ai, eu não acredito. Eu não acredito. Que combate. Eu já sabia que tu te ia esticar, que foste escolher este gajo. Mas aguentei, mochilada. Digam lá nos comentários. Aguentei ou não aguentei? Ah, mas Zez, terminei o seu, sempre bem. Olha aqui. Ai, eu nunca tinha dado este para um lado e para o outro. O gajo dá-lhe uma e depois dá-lhe outra, meu. Como é que é isso aqui? Olha aqui. Ai, olha o massacre que eu dou neste homem. Olha o massacre que eu dou neste homem. E não o mate, Zez. Ela não me pode ser despleitada. Ai, eu também não estou muito melhor. Ah, Zez. O gajo ganha. É o meu roubo da história e do UFC, Zez. Eu amo, velho. Se fizeste, tinha que sair, mas era um massacre total, Zez. Massacre total, mano. Massacre, Zez. Chee. Que massacre, mano. Que massacre, Zez. Que massacre. Mas nada é quente, Zez. Que massacre. Dá-me a pique estas lutas, mano. Só agora deve ter ganho fãs. Termos eliminado o mal do nado. Ai, é 293 mil fãs. Que doenças, Zez. Bora ver como é que estamos em termos estatísticas. Deixa-me ver o que é que eu fiz. 43% falhaste de golpes. Para que era, Zez. Mas acertei-lhe 78% na cabeça. E os gajos não caem, Zez. Os gajos não caem. Vamos ver o replay. Ah, dá o replay dos 3 rounds. Ai, olha para isto, meu. Vocês estão a brincar, ok? Se eu estivesse no ringue, eu levasse uma cena destas e ia me arrancar na cabeça, meu. Ai, foi sempre igual. Ai, a duas deu para um lado e deu para o outro, mano. Esta foi brutal, Zez. Acho que aquilo foi banho do jogo, não é possível? E este também é. Ai, olha para isto, mano. Ai, Zez. Esquece, mano. Estes cás jogou o fucking Massacre da vida, não. Bom, vamos... Amiguinhos, vamos escolher qual é que é o próximo mutador que vocês vão escolher. Ai, Zez. Agora está a ser cada vez mais difícil, mano. Passei mal, meu. Passei mal, mas protege-me bem. Só que eu não me protejo aí embaixo, só sei para proteger em cima na cabeça. E os gajos atacam bem o tronco. Mas eu também lhes ataco bem o tronco. Eu também lhes ataco bem o tronco. Bom, no mundo das lutas, ganho popularidade. Os fóruns estão abertados. Destaques absoluta. Vocês ganham fãs. Mais 2720 fãs. Nice. Estamos com 78 ao varal. O gajo tinha alguns 88 ao varal. Tinha mais que eu, Zez. Olha, olha. A sério? A sério que vamos levar aqui com coisa? Ai, entra no rebelde Johnson. Então, Zez. Ai, Johnson. Matas uns homens assim, Zez. Ai, velho. Toma, bater dessa maneira, Zez. Ai, que me sago. Não vais lá contra ele? Vais, Rick? Claro que não, né? Isso foi só uma breve apresentação a dizer que nós já estamos mais para os zoninhos, né? Será? What? Próximo combate é com o texto de velhote. Vocês nem escolhem. Concluo os objetivos para 10 mil fãs. Aplique 3 quedas a partir do clinch. Coisa que eu nunca faço. Bloqueie 20 golpes. Finalizo o Johnson antes de acabar o terceiro round. Ai, isso vai ser bonito, vai. O homem é do kickboxing. Eu estou tão entalado, Zez. Bom, vamos ter que aceitar, né, Zez? Não há muito a fazer. Bom, mas vamos voltar atrás para depois vocês verem isto no próximo vídeo. Bom, espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de rebentar com o vosso like, são maravilhoso, adicionar aos favoritos e vemo-nos por aí no canal, ok, minguinhos? Com vocês é Rick Fazeres. Até à próxima. E fui. Obrigado. Este vídeo tem o apoio da loja Global Data, onde podes encontrar todos os acessórios e periféricos aos melhores preços do mercado para o teu PC. Podes ainda encontrar os PCs de marca RIC. Utiliza ainda o código desconto RICFAZERES.